E aí gente, tudo bem? Eu sou a Gabi. Hoje a gente vai jogar aqui o level 35 do Plants vs Zombies 3, né? Eu pulei alguns levels, mas eu vou deixar no card aí a playlist pra vocês verem os vídeos anteriores, tá? Aqui, ó, hoje a gente tem girassol, a esmagadora, a dispara-ervilha, essa daqui que eu esqueci o nome, e a vitória-rede. E tem esses poderzinhos aqui, eu vou selecionar o do sol extra, tá? Aqui fala que é um hard level, vamos ver, né? A gente vai sair bem nesse. Até agora eu acho que eu não perdi nenhuma fase. E pelo que eu sei, são 50 níveis, né? Então a gente tá no 35, falta aí 15 pra gente terminar. Acho que hoje eu vou jogar uns 3 aqui com vocês. Ó, já tem algumas plantas aqui. Deixa eu só dar um pause aqui, só pra aumentar o volume. Pronto. Vamos lá. Vamos plantar aqui uns girassol. Vamos botar essa aqui. Ué, por que que eu não fui? Vamos comer o cabeça de cone ali. É, vamos plantar só mais uns... Acho que não precisa mais de girassol. Vamos pôr a dispara-ervilha aqui pra matar aquele zumbinho ali. Acho que de sol já chega. Não temos mais nós obstáculos, só essas mesmo. Aqui, ó, desse canto, gente, tem a... Esse poder aqui que... Eu não sei o nome dele, mas ele... Ao longo da fase ele vai carregando. E na hora que ele chega no máximo, ele dispara umas bombas... E mata alguns zumbis. Vamos investir na dispara-ervilha aqui. Aqui precisa de mais, ó. Não plantei num bom lugar, né? Porque assim que comer essa aqui já era. Vamos pôr uma esmagadora aqui. Porque senão eles vão acabar comendo. Ah, já comeram. Ó, não tá dando muito... Olha isso aqui. Não tá dando muito bom isso aqui. Jesus. Eu tenho que botar uma esmagadora neles. Não, nem é necessário. Foi uma super horda aqui no meio, ó. Uh. Meu Deus. Será que vai haver uma super horda no meio de novo? Eu tô esquecendo de coletar o sol. É, socorro. Aí, ó. O poder que eu comentei. E também, outra coisa, gente. O cortador de grama, ele só aciona uma vez. Se a gente... Perdeu uma linhazinha, já era. Não tem como mais usar... O cortador. E eu adorei essa ideia aqui da linha, né? Do sensor. Ok, vamos lá. Ó, aqui eles vão comer. Bom, mas eu vou disparar a ervilha aqui. Tô preocupado aqui, ó. Mas aqui eu vou colocar o... Essa aqui come o bicho. Pronto, tá de boa. Vamos desmagar a dor aqui. Ah, nem precisou usar. É, foi mais difícil mesmo, gente. Coletamos aqui mais moedas. Tem uns presentinhos ali, que geralmente são os poderes, né? Tipo a... A cereja bomba. O jalapenho. É, aqui deixa eu ver o que eu peguei. Tá. Não pegamos nada. Vamos lá. Vamos lá. Vou carregar. Nossa, gente. Tá tão calor que eu tô derretendo. Plantar. Vamos lá. Ah, tá. O rio é... É anda, né? A correnteza leva um pouco os zumbis. Jesus. Complication. Eu não sei nem se compensa plantar tanto no rio, né? Vamos aqui de girassóis. Vamos pôr despegar a ervilha aqui. Vou deixar... Por enquanto eu vou deixar só esses cinco aqui. Vamos investir na nossa defesa. E ataque. Cara, eu fico sempre tensa, assim. Aqui eu não tenho gelapenho em a... Bom... É, seria já bom. Mas tem esse aqui que congela, ó. Não vou usar agora, não. Cara, o nosso obstáculo é vida, né? Que bom que elas resetam, né? Tipo, desce aqui, mas ela aparece lá em cima. Pelo menos eu acho que tá aparecendo, né? O oxiador é meio caro, né? Só dá pra pôr ele mais no final. Nossa, super wave. Olha, eu acho que a gente vai passar tranquilo, mas vai dar um apertinho aqui, hein? Vou pôr isso aqui. Tem uma cabeça de lata aqui, vai ser mais difícil mover, né? Vou pôr o oxiador aqui. Ah, o poder bem na hora exata. Chegou num bom momento, viu? Pôr aqui no cabeça de cone. O cabeça de lata aqui já é, já era, já se foi. Ah, nem precisava plantar mais nada. GG já. Esse level também tava classificado como hard, né? Pôr mais um que só pra adiantar. Pronto, GG. Aqui tem essa barrinha de vitórias aqui também, ó. Quando chega no 20, tem um presentinho melhor. Oito vitórias tem presentinho. Aqui, ó. Vou ganhar o... Não esqueça, a planta congela e a cereja bomba. E aqui no vigésimo, a mesma presente, mais o jalapenho. E o poder do... Do garfo, sei lá. Não é do garfo, do pente lá do... Sei lá, cê sabe. Esse aqui, ó. Vem esse aqui. Vou selecionar o sol extra. Level... Qual level aqui é? 37. Os mesmos... As mesmas plantas. Esse aqui não tá classificado como hard, né? Então, vamo lá. Lua, tingue. Gente, comenta aí o que cês tão achando do jogo e tal. Eu tô gostando muito. Tá muito bonito. Aí, ó. O extra. Aí, ó. Começamos com dois sóis extras. Vão, 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 vão. Vão, vão, vão. Aí, ó. Eu ia plantar certinho. Plum. 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 Vou botar aqui. Eu achava que tinha que arrastar, mas na verdade é só clicar e colocar que já deu. Eu vacilei de ter colocado aquilo ali, sinceramente. Não precisava. Vem super wave. Vou pôr espalhar a ervilha lá em cima. Tá. Deixa eu terminar aquilo de gerações. Espalhar a ervilha. Ok. Espalhar a ervilha. Nossa, olha aqui. Esse aqui. Jesus. Nossa senhora Deixa eu pôr esse aqui Mais um obstáculo Vou pontejar só mais Não, já deu Poder salvador Não tem Espaga-ervilha aqui É a penúltima wave Acho que deu bom Tá ok Vamos ver essa última aqui O que vai dar Olha os cabeça de cone atravessando Ah, o zumbi que estiver na água também é teleportado Entre aspas Nossa Eles vão passar Passaram Se eu não tinha perdido antes Agora eu perdi Sem zoeira Vou tirar aqui a A espaga-ervilha Aqui eu vou deixar passar Gente E vou segurar lá em cima Aqui passou Vou ter que ficar plantando até Nossa Dei muita sorte do poder ter carregado logo agora Porque vocês viram que tem um carrinho só Caraca, foi muita sorte Gente, da hoje nós fizemos quantos níveis? Vamos ver aqui 35, 36 e 37 Que o 35 era um nível hard O 38 não é um nível hard O 37 também não era Mas eu achei mais difícil que o 35 Que era um nível hard Então gente Esse vídeo vai ficando por aqui Fizemos 3 levels hoje Amanhã a gente vai trazer mais 3 Até a gente fazer os 50 Se eu não me engano São 50 Não tenho certeza disso Porque eu ouvi falar Então é isso gente Quem curtiu o vídeo Deixa um like aí Todos os dias eu estou postando vídeo De plantas versus zombies aqui E se inscreve no canal Tá bom? Ativa o sininho E é isso gente Até o próximo vídeo Bye bye